O Corpo de Bombeiros também conseguiu localizar uma cobra, né? Uma salamanta aqui no Iguatú, na calçada de uma... Uma escola? Era uma escola? De um hotel, Paulo. De um hotel aqui de Iguatú. Verdade, Paulo. Isso foi no bairro Bugi, como você disse. E a imagem aí que tá na tela da rede social de quem nos assiste, os bombeiros militares de Iguatú foram acionados para uma ocorrência de resgate de uma cobra, né? E o endereço, como disse, foi no bairro Bugi, precisamente na calçada do hotel de Alcesano, num hotel aqui muito conhecido da nossa cidade, onde estaria essa cobra aí de aproximadamente um metro e meio. Segundo informações, o animal é da espécie salamanta, como você também informou, Paulinho. E os bombeiros fizeram essa captura e em seguida, obviamente, será solta, né? Já deve ter sido solta em alguma reserva ambiental, que não pode, obviamente, ser dita, né? Para, obviamente, evitar a caça predatória, assim como também destacar que o próprio, né? A própria reserva já serve aí como um habitat natural. A cobra aí seguirá o seu curso natural, né? Como manda a natureza. Mas fica o registro aí na tela da rede social de quem nos assiste, Paulinho, dessa ação do Corpo de Bombeiros, que sempre no final, né? No início de quadra chuvosa, no período mais frio, esses animais acabam recorrendo aí a lugares mais quentes, né? Enfim, é bem comum esse tipo de registro aqui em nossa cidade em algumas ocasiões. E agora sim, Paulinho, como você disse, vamos trazer aqui a fala do comandante do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade de Iguatu, que conversou com a nossa reportagem, duas semanas atrás, já imaginando, Paulinho, que de alguma maneira isso fosse vir de alerta à população iguatuense, na ideia de que banhistas procuram com maior intensidade alguns reservatórios para o seu momento de lazer, assim como também lagoas, lagos, enfim, balneários, e, consequentemente, se intensificam os acidentes aquáticos, até mesmo os acidentes que resultam em morte, afogamentos, na nossa cidade, na nossa região também. O Corpo de Bombeiros está atento, Paulinho, e faz algumas ressalvas, nos traz algumas ressalvas e orientações aos banhistas e quem procura esses ambientes na ideia de obter lazer. Vamos à informação em som e imagens. Bombeiro aí, a água que serve para apagar o fogo, agora aqui já é o nosso problema, né? Infelizmente, as nossas cidades, o nosso ambiente urbano não está 100% preparado para as chamas, inclusive o interior também, né? Então, a gente, nessas situações que há elevação de chuva, vai ocorrer a elevação dos níveis das bacias hidrográficas, do rio, das lagoas, da sul, de lagoas, que o nosso Iguatu tem muita lagoa, né? Então, as pessoas vão querer a sua atividade recreativa, vão ver uma oportunidade recreativa aí. Então, infelizmente, alguns dos mais jovens arriscam-se, soltando, pulando dentro da água. Então, isso não se deve fazer, porque você pode não ter uma devida ciência da profundidade, pode chegar, infelizmente, muitos acidentes que a gente atende de pessoas que pulam dentro de rios, pulam dentro de açoios e acabam se ferindo, atingindo pedra, algum volume de terra também, devido ao impacto, pode quebrar a perna, até quebrar o pescoço. Infelizmente, a gente vê diversos acidentes nesse sentido, que é muito triste, né? E outras situações de risco, a pessoa está dentro da cidade, está a elevação de um riacho, alguma coisa que passa dentro da cidade, de uma rua, a pessoa não se arriscar a passar com o seu carro, que pode ser levado e cair dentro de um bueiro e ficar preso ali, até se afogar, porque não consegue sair do carro. Então, viu que o nível da água está elevado, não entra nem a pé, nem de bicicleta, nem de carro, nem de moto, muito menos, né? Porque o risco é muito grande de você cair no buraco e ocorrer um acidente. Então, a gente pede às pessoas, começou a chover, procurem se abrigar, evitar se abrigar em árvore, não utilizar também aparelhos eletrônicos, que tem a questão da incidência dos raios, né? Como a gente chama, pode aquele raio atingir uma árvore, se você estiver embaixo e você se ferir, pode um raio atingir a sua casa e você está usando um celular carregando, ou então usando algum aparelho, e essa corrente elétrica de alta tensão vai atingir você, pode provocar um acidente também. Então, são vários riscos que ocorrem com a chuva, que a gente pede às pessoas que lembrem, nunca achem que as coisas não acontecem, os acidentes não acontecem com você, se só acontece com os outros, isso não, pode acontecer com você também, e você tem que estar prevenido, tem que se prezar pela vida sua e dos seus parentes, principalmente crianças e idosos. Só para finalizar, ainda voltando à questão da recreativa, a gente pede que, como você citou aí as embarcações, claro que embarcação tem que ter autorização para utilizar, tem que ter todo um processo, e também no banho, a pessoa evitar não ingerir bebida alcoólica, quem for nadar, quem for tomar banho, não ingerir bebida alcoólica, e quem estiver cuidando também de crianças, de idosos, não ingerir, para aumentar a sua atenção, procurar locais que tenham guarda-vida. Isso é muito importante, porque esse profissional vai garantir a sua vida, a vida de seus entes queridos na situação de risco, e essas instruções básicas devem ser seguidas, devem ser pensadas antes de qualquer, quando você tirar seu pé de casa, botar seu pé fora de casa para ir para uma recriação em locais aquáticos. Portanto, aí a fala do Tenente Coronel Mendes Júnior, em conversa com a nossa equipe de reportagem, ele que é comandante do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros da cidade de Iguatu. Essa entrevista foi antes, Paulinho, do acidente mais recente acontecer aqui em nossa cidade em específico. Eu falo do incidente envolvendo um banhista, um pescador, na verdade, no Rio Trussu, na última quarta-feira, no feriado municipal de emancipação política, aqui no município de Iguatu. Esse acidente aconteceu e vitimou o Antônio Aramis de Oliveira, de 33 anos, que, repito, estava pescando neste rio, no Rio Trussu, e acabou se envolvendo neste acidente e perdeu a vida. Fica o registro e as orientações, Paulinho, por parte dos profissionais de segurança aqui da nossa cidade.